Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu quero mostrar pra vocês, na verdade, eu quero testar junto com vocês esse kit aqui das canetinhas Brush Super Soft. Eu já tenho os pastel, eu já tinha os de 10 cores, mas esse aqui de 20 cores eu quero testar. E aí, eu acho que eu vou pegar as minhas pastel aqui pra gente ver. Vamos fazer umas comparações aqui, vamos testar as cores, ver se essas cores tem nas de pastel, nas que tem tons pastel ou não. Vamos testar tudo, tá bom? Então, vamos abrir juntos aqui. Bom, então, antes de abrir, eu já vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho as 10 cores separadas aqui e as tons pastel, pra gente poder ver quais são as cores que repetem. Então, eu vou guardar aqui pra não me confundir e as pastel. E aí, a gente vai abrir agora esse kit aqui e vamos fazer assim. Uau, é lindo, né, gente? Olha só, é o puro luxo. E aí, a gente vai ver como é que funciona. Então, ele vem nessa capinha aqui de plástico. Eu já tô com o meu papelzinho aqui pra gente poder testar. E aí, ele vem 20 cores. Então, eu acredito que essa daqui já seja... Ah, ele tem um corpo preto, não tem numeração, gente, e nem o nome da cor. Então, aqui tá escrito F1 em todos. E tem um código de barras. Então, eu não sei se o código de barras é o mesmo pra todas as mesmas cores. Tá vendo? Essa daqui que eu tinha, que eu acredito que seja a mesma cor que essa, ela nem tem esse código de barras. Então, não dá nem pra saber se essa é uma nova numeração de cores. Só que são códigos diferentes. Por exemplo, esse aqui é 789113, tarararara, vamos ver, 669. Esse aqui é 647, esse aqui é 654. Então, pode ser que essas numerações aqui sejam números que a gente possa registrar aqui como a cor de cada caneta. Então, vamos começar com essa daqui. O que eu acho legal é que ela é uma caneta brush. Então, o fato dela ser brush, a gente consegue mudar as espessuras aqui e fazer lettering com ela, que eu acho tão legal. Mas também a gente consegue desenhar com ela facilmente. Então, eu vou aqui testar todas as cores pra vocês, as 20 cores aqui. E aí, a gente vai analisar, né? Porque eu sei que muita gente, quando lança uma cor nova, as pessoas querem saber quais são as novas, quais são as antigas e qual a diferença entre elas, pra saber se vai ou não comprar, né? A maioria das pessoas pedem pra eu fazer essa diferença aqui, de uma cor pra outra. Então, vamos fazer aqui. Vou acelerar pra vocês. Bom, então vamos analisar friamente aqui as cores que a gente tem. São cores muito bonitas, né? Então, a gente tem um rosinha, um bege, dois rosas, um vermelho, dois amarelos, um laranja, tem três verdes, três tons de azul, um roxo mais puxado pro quente, um roxo mais pro frio, um outro roxo bem, que é a mistura dos dois, um violeta, um marronzinho, um beijinho, um marrom, um cinza e um preto. Então, vamos ver agora quais essas cores são novas e quais essas cores já existiam e se já existiam mesmo. Então, o que que eu fiz aqui? Pra ficar mais fácil, essa daqui é a tabelinha das dez cores. Então, a gente vê que esse amarelo aqui... Eu achei interessante, né? Vamos começar aqui. Que seria esse amarelo aqui. Esse amarelo, eu achei ele... Não é parecido com esse, ele é mais parecido... Ó, vamos testar aqui de novo. Então, esse aqui, já começamos pelo amarelo, né? Esse amarelo aqui é o amarelo novo que veio. Eu achei ele mais forte. Tem dois amarelos, né? Tem esse aqui e esse aqui. E aí, o amarelo que eu tenho das dez cores é esse aqui. Eu achei ele diferente, gente. Olha, se eu testar, pra mim são três cores diferentes. Vamos pegar aqui o pastel. Eu achei essa cor aqui, ó... Mais parecida com o pastel. Mas, mesmo assim, difere um pouco, tá? Mas, então, eu achei... Não achei... Então, achei que esse amarelo aqui... É... Ele é diferente do amarelo que tá aqui, tá? Então, é como se eu tivesse... Esse amarelo antigo meu pode ser uma questão de tinta também. Mas, eu achei ele um pouquinho mais forte que esse amarelo que veio aqui. Então, esse aqui, ó... A gente vai colocar P de pastel, tá? E aí, vamos para o próximo. Eu tava testando os pastéis. E aí, agora a gente já pegou o amarelo pastel aqui. E aí, a gente vai para esse rosa aqui. Então, esse amarelo aqui, ó... Vamos separar. Esse amarelo aqui, eu achei ele diferente do que tem aqui nessa caixa de 20. Achei novo. Esse rosa aqui, eu achei ele igualzinho ao rosa que veio na caixa. Então, esse aqui, a gente vai colocar... Eu vou colocar o T de tradicional, tá? Das dez cores tradicionais. O vermelho também, até a capinha dele é igual. O laranja também, ó... O mesmo tom. Apesar que eu achei o laranja um pouco mais... Olhando aqui, né? Vamos comparar. Se a gente for comparar direitinho, ó... Esse é o que veio no de 20. E esse aqui é o que eu tenho no de... No de... Dez. Eu achei diferente, gente. Olha só. Eu achei esse aqui um laranja mais amarrosado. E esse aqui mais vibrante. Então, pra mim, esse de dez cores é diferente. Então, não vou colocar aqui como... Depois eu vou colocar essas outras cores aqui como novas, tá? Então, vamos pra próxima. O verde. O verde é igualzinho. Então, aqui a gente coloca tradicional. O verde escuro não tem. Esse verdinho claro é o mesmo. Então, esses dois aqui, ó... A embalagem é igualzinha também. A que já tinha. Vamos ao azulzinho. Que esse aqui é da parte do... Vamos pra esse azul aqui, ó. Esse azul. Aí, esse azul aqui que veio no de dez cores, ele é igualzinho a esse aqui. Então, vamos colocar tradicional. Trazer pra cá. Nós temos o roxo, que é o mesmo roxo, tradicional. O marrom e o preto também. Então, esse aqui. Esse aqui. Agora, a gente vai pro pastel. Esse pastel aqui eu também achei bem igual. Na verdade, achei até um pouquinho clarinho, né? Vamos ver? Ó. Então, esse aqui. A cor que veio no de vinte cores. E esse aqui, eu achei... Por incrível que pareça, eu achei o tom um pouquinho diferente, tá, gente? Esse aqui eu achei mais laranjado, talvez. Vocês conseguem ver? Tem um tom diferente. Então, eu vou colocar esse pastel aqui como diferente. O amarelinho, a gente já levou em consideração que é pastel. O rosinha é igual. Então, eu vou colocar pastel aqui. Esse azulzinho também é igual. Eu acho... Vamos testar. A gente tá testando aqui as cores precisas, né? Então, vamos ver aqui. Às vezes, muda um pouquinho o tom, sabe? Mas, ó. Não. É igualzinho, né? Achei bem igualzinho. Então, esse aqui é igual, azul, pastel. E a gente tem os dois roxos, que são esses aqui, que são pastel também. Então, chegamos à conclusão aqui. Eu cheguei à conclusão que tem três cores, assim, que eu achei bem diferente das que já tinham. Então, esse amarelo aqui é um amarelo que veio de dez cores. Então, eu realmente achei que esse amarelo é diferenciado. Então, eu vou colocar aqui que ele seria no tradicional, mas eu vou colocar aqui N de novo, tá? Que eu considerei uma cor nova. Esse aqui, eu achei ele um tom diferente. Então, ele é aqui, pra mim... Ele é o pastel. E aí, eu vou colocar aqui como nova. Quer dizer que não tem no jogo de vinte cores, tá? E esse laranja aqui, eu senti que ele é bem mais vivo do que aquele laranja que veio. Tá vendo? Olha, a gente consegue ver a diferença? Olha como esse laranja é mais amarronzado. E aí, aqui eu vou colocar como tradicional e novo. Então, esse aqui são o jogo de vinte cores. E esse aqui são as outras cores que eu achei diferente. Então, se vocês quiserem tirar um print na tela, pra ver. E aí, agora a gente vai analisar. Então, eu achei realmente esse tom aqui. É pouca diferença, tá, gente? Vocês não precisam comprar um kit pastel só pra ter esse tom aqui. Olhando, vocês conseguem ver essa diferença aqui, ó? Ele tem uma certa diferença. Mas é bem pouco. Você não precisa comprar só por causa dessa diferença. É que nem o amarelo. Eu senti que seria assim, esse amarelo é claro, depois vem esse, depois vem esse. Mas também é uma diferença sutil. E o laranja, eu senti diferença, porque esse laranja aqui, pra mim, é como se tivesse um pouquinho de marrom nele. E esse aqui já tá bem mais brilhante. Então, assim, agora as cores novas, que eu gostei bastante. O cinza. Esse beijinho aqui, marronzinho, eu achei lindo. Um azul marinho, claro, que eu acho essencial. Acho lindo essas cores aqui, tem um azul marinho. Esse amarelo, esse verde escuro e esses outros tons aqui que eu não marquei, tá? Que seriam os diferentes. Então, pra não ficar confuso, se a gente levasse em consideração que esse amarelo fosse o mesmo, esse rosinha fosse o mesmo e esse laranja fosse o mesmo, nós só teríamos quatro cores diferentes, porque são 20 e 16, né? São seis pastel e dez tradicional. Então, essas quatro, que seriam bem diferentes, seriam o verde escuro, o azul escuro, o bege e o cinza, tá? Então, essas são as cores novas. O verde escuro, o azul escuro, o bege e o cinza. Só que eu achei que teve uma leve diferença entre esse tom, o amarelinho e o laranja, tá? Então, só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. É que assim, pra mim, quando eu vou fazer uma comparação de cor, eu pego bem esse detalhe de uma cor mais brilhante, uma cor menos brilhante, um detalhezinho assim pra mim, aqui eu consigo ver essa diferença. Mas talvez pra vocês, que só queiram fazer uma, por exemplo, um lettering, pra vocês não faz diferença ter... Por exemplo, aqui, pra mim, já são dois tons de pele que eu posso usar, mais o marrom, mais o bege que eu posso misturar. Então, já são mais tons de pele que eu posso usar. Então, pra mim, é legal. Agora, pra vocês, que se tiver só pretendendo escrever, não há necessidade de ter tantos, não faz tanta diferença esse detalhezinho na cor. Meu papel aqui é uma opaline, 180 gramas, então a gente consegue ver que, como ele é bem grosso, ele não passa. Então, numa folha de caderno, com certeza, iria passar, porque ela é mais fininha. E aí, vamos brincar um pouco, assim, de fazer letrinhas? Então, vou usar aqui, deixa eu ver a cor que eu mais gostei. Eu achei esse azul aqui muito bonito. Deixa eu pegar aqui, cadê? Ah, é que eu não consigo ver mais as cores. Esse aqui, eu achei bem bonito. Então, a gente pode fazer letras de várias formas. Então, eu vou fazer aqui um A maiúsculo, ó, usando todo o meu pincel, usando aquela técnica básica de subfino, de ser grosso, né? Então, eu sempre falo pra vocês usar essa técnica de fazer esses exercícios, que é bem bacana e ajuda bastante, até a fortalecer aqui, ó, a sua caneta. Se você achar que a sua caneta deu uma entortadinha, você vai virando ela. Então, o A aqui, a gente fez, ó, subiu fino, desceu mais grosso, e aí a gente faz um A. Ou então, um C aqui, que é o meu nome, ó. A gente pode puxar assim. Vamos pegar aqui uma outra cor de caneta. Vamos ver aqui. Ai, eu gostei desse marrom, que é diferente. É um bege, né? Uma cor diferente. A gente pode fazer, por exemplo, o A nesse esquema da bolinha, que eu acho bem bonito, ó. Só que também tem outras formas de fazer, ó. O B, a gente puxa. Então, a ponta pincel, ela ajuda muito na questão do lettering, né? A gente vai fazendo, então, ela facilita muito e vai dando um desenho bonito. E a gente também pode fazer outro tipo de letra, por exemplo, assim, ó. Eu vou fazer essa letrinha aqui, que é menorzinha. Ou a letra de forma, que a gente tá acostumada. Que eu acho bem bonitinha essa daqui também. Então, a gente não precisa ficar focada só na letra que a gente conhece como letra, hein? Ó, tem um Azinho menor. A gente pode diminuir aqui o A. Então, vamos usar aqui outras... O pessoal gosta muito que eu faça a letra M. Então, vamos pegar aqui uma outra cor bonita. Por exemplo, o azul escuro, que é uma cor nova. Então, ó, o M, a gente pode fazer de um jeito assim. Ou... Eu acho esse M super bonito. Ou então, a gente pode... Ó... Fazer desse jeito. Com a caneta, com a caneta brush, ajuda muito a gente poder fazer o desenho de várias letras diferentes. Vou usar aqui o meu... O meu amarelo... O meu laranja. Vou fazer o H, que vocês gostam também. Então... Olha esse desenho que fica bonito. E claro que a gente também pode misturar uma cor com a outra. Então, vamos fazer um degradê de um rosa claro com um rosa escuro. Vocês sabem que eu amo rosa. Então, eu vou fazer aqui, ó. E aí, a gente pode vir aqui com a caneta mais escura. Pra fazer o degradê. Depois, voltar com a mais clara e puxando, ó. Pra ficar mais sutil. E aí, finalizar também com... Usar os cinza aqui. Pra fazer a sombrinha. Eu gosto de usar essas canetas, gente. Não só pra fazer lettering, tá? Eu gosto muito de fazer preenchimento. Então, a gente consegue desenhar com elas. Fazer bastante coisa. Mas, elas são muito bacanas, né? Pra lettering também, ó. A gente consegue fazer um preenchimento. Pra poder desenhar com elas bem bacana. Mas, elas também... Elas são muito boas pra lettering. E pra fazer todo tipo de letra, né? Não precisa ser só a letra brush. A gente consegue fazer letra de forma. Até a letra blocada também. A gente consegue... Vamos pegar aqui uma outra cor, ó. Marrom, por exemplo. Então, a gente vem aqui, ó. Ajuda também. A fazer, ó. O B. A gente faz ela bem mais grossa. Então, dá pra fazer vários formatos de letras. Usando essa caneta aqui. Não só a brush lettering. Que é essa que a gente faz. Mas, também. Brincar com outros elementos. Ah, e também ela tem a parte bem fininha dela. Então, a gente consegue usar a parte fina, ó. Pra, de repente, fazer um contorno. Ou fazer uma borda, assim, ó. Tem uma letra que eu acho super legal. Que é aquela que você deixa e pinta só fora, assim, sabe? Eu gosto dessa, assim, também. Então, a gente consegue também fazer o contorno. Usando só a pontinha. Eu gosto bastante dessa letra aqui, ó. Que ela é negativa, né? Então, dá pra fazer muita, muita letra diferente, gente. Usando essa caneta aqui. Amei, amei as cores. O joguinho é super lindo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais arte usando essas canetas aqui. E aqui as cores delas. Então, dá pra ver que tem muita cor bonita. E dá pra... Esse joguinho aqui de 20 cores tem uma variedade bem bacana. Eu não cheguei a comentar, né? Mas eu comprei na Calunga. E eu paguei setenta e poucos reais. Então, vem 20 canetas. Não achei tão caro assim, não, tá, gente? Comprei lá na Calunga. Não achei. Já vi lugares bem mais caros. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeo usando só essa caneta. Ou fazendo ilustração com ela. Deixa aí nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal. Curte o vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.